TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Hoje o tema do meu estudo foi sobre a mediunidade e foi precisamente sobre este livro de Richard Simonetti, um grande autor que eu admiro muito, que quando eu vim para a doutrina e havia coisas que não fazia ideia do que é que estava a ouvir, ele explicou-me sempre através dos seus livros, com muita simplicidade e muito boa disposição. E então eu, aqui numa singela homenagem a ele, trago precisamente este tema focado por este autor. E assim diz-nos Richard Simonetti que quando no Centro Espírita Amor e Caridade, que ele frequentava, era normal nos serviços de atendimento fraterno chegarem pessoas com os seguintes sintomas que muito as incomodavam. E vamos ver quais são esses sintomas. Uns veem envoltos estranhos, outros sons de origem desconhecida, objetos que magicamente aparecem e desaparecem, males físicos que vão e vêm, sem causa definida, e ideias estranhas e impertinentes que se instalam na sua mente, sentimentos contraditórios da euforia à depressão, da alegria à tristeza, do bom ânimo ao desalento, alternam-se misteriosamente. E desentendimentos injustificáveis que assaltavam os seus lares. Apesar de alguns destes casos, e Allan Kardec explica-nos, poderem ser fruto da imaginação de alguns, porque muitas vezes, às vezes, quando nos encontramos doentes, às vezes, quando as pessoas se encontram com algumas perturbações de origem até física, podem também ter uma maior sensibilidade ao plano espiritual, não querendo dizer, por isso, que eles são médios ou extensivos. Mas, a maior parte das vezes, diz respeito a interferências e a fenómenos mediúnicos, pois envolvem, normalmente, a manifestação de espíritos. E, por ignorarem o assunto, muitas pessoas julgam, por vezes, que não estão boas da cabeça. E é normal irem ao médico e dizerem que, de repente, começaram a ouvir, a ver coisas, a sentir-se mal, a ter arrepios. E, então, o autor fala-nos da necessidade de estudar todo o conhecimento da doutrina espírita para podermos distinguir aquilo que é mediunidade, aquilo que, às vezes, é só sensações, porque médios todos nós somos. Todos nós temos sensibilidade para sentir o outro plano da vida. Uns em menor sentido, outros em maior. E é muito importante, também, quando se tem essa sensibilidade, aprender a controlá-los, para não sermos controlados por eles. E, através deste livro, Richard Simonetti chama-nos a atenção para o livro dos Médiuns, trazido pelo nosso codificador Allan Kardec, que nos diz... Esta parte, aliás, Richard Simonetti chama-nos, diz-nos que devemos estudar toda a codificação espírita e, em especial, quem quiser saber sobre a mediunidade, o livro dos Médiuns. Mas, estas perguntas e respostas, tirando um a outro apontamento que eu ponha dos livros que tirei, é tudo dado por este livro, Mediunidade, de Richard Simonetti. E, neste livro, as pessoas perguntam o que é a mediunidade. Na sua expressão mais simples, trata-se da sensibilidade à influência do mundo espiritual. É o sexto sentido, que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, assim como o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição, nos colocam em contato com o mundo dos homens. Porque médium, quer dizer, medianeiro, intermediário, vai servir de ponte entre o plano físico e o plano espiritual. E todos temos essa sensibilidade que nos habilita a sentir as influências espirituais. Mas nem todos somos suficientemente sensíveis para produzir fenómenos mediúnicos. E o que é que determina essa diferença? Imaginemos alguém vestindo compacta armadura, que o impeça de ver e ouvir o que se passa ao seu redor. É o que ocorre connosco quando reencarnamos. Vestimos um denso traje de carne, que iniba as nossas percepções espirituais. O médium é alguém com uma abertura nessa blindagem. Portanto, está mais exposto ao plano espiritual. E será que essa abertura é de ordem física? Será que o médium tem um buraquinho no corpo, por onde tem essa sensibilidade? A mediunidade é uma faculdade espiritual. E é inerente a todos os espíritos. Mas, quando reencarnamos, fica sujeito às condições do corpo. Neste aspecto, podemos dizer que é orgânico. E precisa de uma estrutura física, um médium, que não vai inibir o contato mais amplo com o mundo espiritual. E temos que ver que André Luís, até no livro do Nosso Lar, que é o mais conhecido, que até tem um filme, ele lá fala-nos da existência de uma escola para médiums, que é onde as pessoas que estão habilitadas para exercer a mediunidade no plano físico estudam e são preparadas antes de reencarnar. E diz ele que, levando em consideração as semelhanças entre causa e efeito, a divisão dos médiums vai se dar em duas grandes categorias. Isto para simplificar, não é? Então, temos os médiums de efeitos físicos, que são os que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou as manifestações mais ostensivas. Temos, por exemplo, a escrita reta, onde o espírito escreve diretamente sem intermediário. Temos a materialização de espíritos e a tiptologia, que é uma produção de ruídos e de pancadas. Depois, vamos ter a outra categoria, que é os médiums de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente aptos a receber e a transmitir as comunicações inteligentes. E quais são eles? Temos a psicofonia, temos a psicografia, a audiência, a vidência, etc. E como é que podemos denominar esses dois tipos de sensibilidade, a maior e a menor? Temos o médium homem, como nos diz Richard Simonetti, que é uma condição inerente ao ser humano. Todos sofremos a influência dos espíritos. E, conforme nos diz Allan Kardec no livro dos espíritos, muito mais do que poderíamos supor, por vezes, até são eles que nos conduzem. E temos o homem médium. Esse, sim, é o indivíduo dotado de uma sensibilidade maior que o habilita ao intercâmbio com o além. Por exemplo, é para dar um exemplo simples, Richard Simonetti diz-nos que é como quem tem ouvido para a música. Há até crianças e pessoas que ouvem uma música e, no mesmo instante, a conseguem reproduzir em qualquer instrumento. Ou cantar, ou cantarular, ou fixar. E há outros que ouvem a música e aquilo não dá nada. Não é como eu. Se for pegar em algum instrumento, de certeza que o acordo que sai não é do mais afinado. Portanto, aqui é mais ou menos uma demonstração grosseira do médium homem e do homem médium. E, ambos os casos, são características da mesma faculdade. Há a audição, no caso da música, não é? Algo semelhante acontece, então, com a mediunidade. Todos temos ouvidos para o mundo espiritual, uns ouvem melhor e são esses que conseguem a comunicação com os espíritos. André Luiz diz-nos, num livro, Nos Domínios da Mediunidade, que a mente permanece na base de todos os fenómenos mediúnicos. Mediunidade é pensamento. É aí, através do pensamento, que se efetuam todos os fenómenos. E Emmanuel, como sempre, vai nos complementar com todo o espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por três fatores específicos. Ou mais, propriamente. Temos, em primeiro lugar, a experiência, que a experiência é o conjunto dos nossos próprios pensamentos. Em segundo lugar, temos o estímulo. O estímulo vai ser a circunstância que nos vai impelir a pensar. e temos a inspiração. E, então, a inspiração, sim, é o conjunto de pensamentos alheios que aceitamos e que, às vezes, sem nos apercebermos, os procuramos. E qual é a finalidade da mediunidade? No dicionário da alma, diz-nos Francisco Xavier, o maior médium de todos os tempos que esteve entre nós, que é para o serviço de renovação do mundo. É uma lâmpada que nos cabe a sentir, aproveitando o óleo da humildade. É indispensável nutrir com ela a sublime luz do amor, a irradiar-se em caridade e compreensão para todos os que nos cercam. porque, tal como pôs aqui, a mediunidade serve para acolher, para consolar, para esclarecer. A mediunidade, para além de ser uma ferramenta para a nossa evolução, para nos ajudar a progredir, outras vezes, para nos ajudar também a liquidar débitos menos felizes que todos nós fizemos no pretérito, mas também tem estas três vertentes acolher, consolar e esclarecer. E o dicionário diz-nos que acolher é o oferecer ou obter refúgio, proteção ou conforto físico, proteger, abrigar, amparar, dar ou receber hospitalidade, hospedar, alojar, recolher. Fazer, enfim, ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, se estivéssemos naquela situação. E consolar o que é. Mais uma vez, o dicionário nos diz que é aliviar a aflição ou a dor de confortar, reconfortar. E o Evangelho que Jesus nos trouxe dá-nos as dicas como conjugar estes verbos em favor de quem nos procura. E como podemos fazer? Podemos acolher e consolar com amor, descrição, segurança, generosidade, compaixão, indulgência. Jesus foi o maior exemplo de acolhimento à face da Terra. Ele não carregou o fardo das pessoas que o procuravam. Jamais a julgou ou teve impaciência. O Evangelho fala-nos de todos os casos onde ele sempre acolheu, ouviu e consolou todos aqueles que o procuravam, independentemente de ser um marginal, uma adúltera, um cego, um leproso. Fosse qual fosse a sua deficiência, nunca houve uma condenação por parte de Jesus. Ele esteve sempre ali pronto a acolher e a orientar aqueles que queriam dar um novo rumo à sua vida. Então, Jesus nunca as condenou, mas ajudou-as a gerir, a ultrapassar e a dinamizar os grilhões que ainda nos arrastam e nos acorrentam às nossas pretéritas reencarnações e que muitas vezes estamos voluntariamente presos a elas por nós ainda não conseguirmos perdoarmos-nos e por ainda não conseguirmos passar essas dificuldades que durante tantas e tantas reencarnações pretéritas teimamos em fazer, não é? Daí a benção do esquecimento para conseguirmos nesta nova reencarnação tentar fazer novamente sem nos lembrarmos aquilo que tornámos a repetir vezes e vezes sem conta. E esclarecer porquê? Diz-nos que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e porque está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança e é o Evangelho que nos diz esta palavra. E na mediunidade estes verbos podemos pô-los da segunda maneira. Acolher para acolher e consolar os irmãos desencarnados e que se encontrem em grande sofrimento. Muitas vezes fruto da ignorância, de dívidas passadas que ainda não conseguiram desligar-se. E fazendo através da orientação e do esclarecimento. Pois nunca devemos nos esquecer que provavelmente no passado também já fizemos a mesma coisa. Já nos encontramos nas mesmas condições. Já todos nós fizemos alguma coisa de que não nos orgulhámos. E alguém nos acolheu, alguém nos consolou e alguém nos esclareceu para que hoje pudéssemos aqui estar lembrando sempre as palavras de Jesus. Vindo a mim todos os cristais cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Em relação à mediunidade, André Luiz, no seu livro Desobsessão, diz-nos que o atendimento espiritual aos desencarnados não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Porque tal como Emmanuel nos disse, neste momento somos um pássaro com duas asas, uma da sabedoria e outra a do sentimento. Infelizmente a nossa asa da sabedoria está muito desenvolvida comparada com a do sentimento que ainda está muito atrofiada e muito requítica, se assim podermos dizer. Mas é necessário que elas ambas se desenvolvam da mesma maneira. Portanto, agora o conhecimento já o temos, temos que desenvolver o sentimento. Mas continuando com o nosso livro, onde perguntam ao autor vale a pena ler o livro porque há perguntas de facto que mesmo quando sabemos pouco sim a gente farta-se de rir, não é? Então, eles perguntam se a mediunidade é hereditária. E diz-nos Richard Simonetti a mediunidade não se subordina à genética. O intermediário entre os dois planos é alguém que foi preparado para isso no mundo espiritual. Tal como eu disse, na espiritualidade existem escolas de médiums para preparar quem quer vir com essa faculdade, submetendo-se a estudos e operações magnéticas, bem como a uma adequação do corpo físico de forma a ter a sensibilidade necessária. E por aqui podemos ver que não é genética. mas quando os filhos de um médium experimentam fenómenos mediúnicos será que há aí componentes genéticos? Tal como há bocado dissemos, tal como há famílias onde por afinidade o pai, os filhos são médicos, são músicos, não é? Assim também muitas vezes nas famílias terrestres quem vem com o dom da mediunidade agrupa-se para se auxiliarem uns aos outros aprenderem uns com os outros não por hereditariedade esta que estamos sempre muito a dizer mas sim por afinidade são espíritos afins e ligam-se pelos lados sanguíneos afim muitas vezes de executar determinadas tarefas geralmente depois no livro diz-nos que às vezes as pessoas têm grande dificuldade em manter a estabilidade emocional variam da tristeza à alegria da depressão à euforia do bom ânimo ao desalento e nem sempre estas emoções estão associadas ao dia-a-dia e àquilo que estamos a passar no momento será que isso tem algo a ver com a mediunidade? a instabilidade emocional que varia inexplicávelmente nada tende a ver com o dia-a-dia tem algo a ver com a mediunidade sem dúvida essa ciclotimia essa diversificação inexplicável de estares emocionais está associada à natureza dos espíritos que se aproximam de nós e das influências que por eles sofremos e perguntam as almas dos mortos sim mas não são mortos estão mortos segundo a carne porque ninguém morre a vida continua sempre e então são sim homens desencarnados libertos da matéria mas que ainda se encontram presos aos interesses humanos permanecem entre nós e influenciam-nos motivam-nos e até nos conduzem como nos diz a questão 459 do livro dos espíritos que quando Kardec pergunta à espiritualidade influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos e a espiritualidade responde muito mais do que imaginais influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos conduzem e porquê que fazem isso qual é o seu propósito há vários casos há aqueles que se encontram perplexos e que necessitam de ajuda outros que ainda se divertem em atazanar os encarnados não é? às vezes são espíritos brincalhões outras vezes querem vingar-se de algo que fizemos no passado e há também aqueles que se entregam aos vícios e desejam intermediários para se desfazer-se e como é que isso se processa? quando deixamos o corpo físico não há pessoas que estão viciadas em qualquer tipo de coisa seja em droga seja em bebida seja em tabaco seja em sei lá comida não é? doces como eu que sou muito golosa eles já não têm a possibilidade de se desfazer essas suas necessidades e então o que é que eles fazem? vão se juntar a pessoas que têm essas tendências com quem se afinizam e através dele através das sensações que o ser encarnado sente que eles vão conseguir satisfazer esses seus vícios porque o médium é um intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos que se comunicam por seu intermédio assim como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e que a transmita mas nós sabemos que os médiums como todos somos médiums todos nós temos a capacidade de atrair para nós este tipo de irmãos que ainda precisa da satisfação física dos encarnados para poder como é que eu hei de dizer para poder saciar aquilo que eles ainda não conseguiram desligar-se e então assim eles vão procurar essas pessoas como através da sintonia e numa versão mais ampla sintonia quer dizer entendimento harmonia ressonância equivalência tudo o que atrai e aqui temos a influência pelo pensamento entre encarnados e desencarnados através do pensamento os espíritos podem manipular o fluido cósmico universal e criar o que for da sua vontade porque o perispírito possui propriedades de plasticidade que ao comando do espírito se modifica porque ao nível do pensamento estamos em sintonia com entidades que se encontram na nossa faixa vibratória se for mais elevada entramos em sintonia com espíritos de frequência mais elevada que já estão mais adiantados do que nós e bloqueamos os espíritos menos evoluídos se for menos elevada entramos em sintonia com espíritos menos elevados menos evoluídos e por muito que queiram os nossos mentores e os espíritos mais desenvolvidos não nos conseguem chegar e como é que podemos distinguir o nosso pensamento daquele que é inspirado por um desencarnado diz-nos Richard Simonetti em princípio é difícil porquanto o fluxo mental dos espíritos aos quais nos associamos exprime-se em nossa mente como se fossem os nossos pensamentos algo do nosso íntimo por aqui voltamos a ver que a mediunidade é pensamento e para dar um ar da sua graça como Richard Simonetti gostava de o fazer aqui temos uma espiritinha que nos diz só os bobos se deixam influenciar pelos espíritos e um espírito diz pede mais uma garrafa garçom traga mais uma garrafa isso significa tanto pensamentos quanto emoções podem refletir simplesmente o que se passa com o espírito que se aproxima exatamente mas é preciso considerar a questão da sintonia geralmente as entidades guardam compatibilidade com a nossa maneira de ser as nossas tendências as nossas ideias por exemplo um espírito que quer induzir alguém ao suicídio ele não iria conseguir induzi-lo se a pessoa nunca tivesse pensado nisso tido essa tendência o desencarnado só vai conseguir incutir na pessoa esse desejo se a pessoa pensar nisso e por vezes até acalentar a ideia este é um simples exemplo mas há N exemplos que podem demonstrar a questão da sintonia e da influência que os espíritos vão exercer no nosso pensamento e na nossa vida e como é que podemos superar essas influências negativas será que estamos expostos e não podemos fazer nada para as neutralizar como é que podemos ir buscar boas influências na questão 464 do livro dos espíritos pergunta Kardec como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau e a espiritualidade diz estudai o caso os bons espíritos só para o bem aconselham compete-vos discernir e aqui está mais uma espiritinha são tantos problemas para resolver que me deixam triste mas eu não vou desanimar amanhã é outro dia e aqui se vê os espíritos amigos oba ele ouviu-nos agora vai ficar mais fácil ajudá-lo nós sabemos que a nossa força de vontade a nossa perseverança tudo aquilo que nós desejarmos e tivermos força de vontade a espiritualidade amiga e os nossos mentores vão nos dar força para o conseguir basta nós querermos às vezes pensamos que não é assim mas Allan Kardec recebe esta resposta da espiritualidade amiga que basta a nossa boa vontade e o nosso esforço em nos melhorarmos fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus repeliza a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos e citam em vós todas as más paixões e como é que vai funcionar a confiança em Deus vai sustentar o equilíbrio das emoções nas situações mais difíceis vai evitar os estados depressivos que nos tornam vulneráveis à influência dos espíritos mais inferiores e outra ferramenta muito essencial que nós ouvimos muito na casa espírita é a prática do bem porque ela vai atrair para nós simpatias da espiritualidade amiga e vai nos colocar em sintonia com as principais fontes da vida e vai facultar a proteção e o amparo da espiritualidade que a nós quer chegar e que através do bem vai conseguir levar-nos a fazer cada vez mais e cada vez melhor é comum a pessoa com problemas envolvendo depressão angústia doenças crónicas ser informada no centro espírita você é médium deve desenvolver a sua mediunidade para se curar não é o que dizem os dirigentes espíritas menos avisados não podemos confundir desajuste espiritual com a mediunidade a desenvolver porque mesmo que a pessoa até possa ter mediunidade para desenvolver enquanto não estudar não se equilibrar não souber interagir no sentido de se equilibrar não vai ter condições para estar numa mesa mediúnica porque a mesa mediúnica não é para nos ajudar a nós é também sim porque vamos através disso levar caridade aos irmãos que não vemos que não conhecemos e que precisam ali do nosso apoio mas é sim para ajudarmos e um médium desequilibrado não está em condições de ajudar ninguém ele primeiro precisa de ser ajudado precisa de ser tratado precisa de ser esclarecido e então depois aí bem reforçado está a ponto para o trabalho e o que deve fazer tratar-se espiritualmente procurando um centro espírita bem orientado onde funciona um atendimento fraterno e um companheiro esclarecido que a oriente quanto às providências necessárias em favor da sua estabilidade física e psíquica existem centros mal orientados perguntam quais são os centros bem orientados um centro espírita bem orientado deve estudar e promover o estudo das obras básicas da doutrina espírita e de todas aquelas que as complementam fazer um espiritismo à moda da casa muitas vezes vai nos afastar do caminho correto e do caminho que devemos seguir e que deve ter uma casa que precisa de amparar os dois planos da vida como a pessoa vai saber se os seus problemas são decorrentes do desabruxar de uma faculdade mediúnica ou a mero fruto de desajustes espirituais em princípio não deve preocupar-se com isso ainda que tenha mediunidade a desenvolver é fundamental que faça o tratamento espiritual e supere os seus desajustes depois se cogitará dessa possibilidade porque não é como já dissemos nas reuniões mediúnicas que vai encontrar o equilíbrio só vai acentuar os seus desajustes porque irá também estar em contato com irmãos desajustados se o médium não está equilibrado não pode de maneira nenhuma equilibrar-se ou em contato com irmãos ainda mais desajustados do que ele e no que é que consiste o tratamento espiritual que nos aconselha primeiro aplicação de passos magnéticos o encaminhamento do seu nome às reuniões mediúnicas adequada a essa assistência o uso da água fluidificada a assimilação da orientação doutrinária envolvendo reuniões públicas e leitura de livros espíritas indicados porque muitas vezes a pessoa está sobre cuidados médicos e é por fazer um tratamento espiritual que vai deixar de tomar os medicamentos que foram receitados pelos médicos da medicina física claro que não devem-se complementar os tratamentos ele nunca deve abandonar a medicação a não ser que seja por indicação do médico e deve fazer o tratamento espiritual pois a espiritualidade melhor que ninguém sabe o que ele necessita e algumas vezes as influências espirituais ou desajustes provocados pela mediunidade vão ter repercussão no corpo físico e por vezes necessitam de ajuda médica sabemos que sim se tem desajustes provocados pela mediunidade pela sensibilidade mediúnica deve também estudar para educar a sua mediunidade e educar a mediunidade às vezes dizem tem que desenvolver a mediunidade tem que educar tem que estudar tem que educar tem que saber conviver com o fenómeno tem que saber identificar começar por perceber o que é dele o que não é dele quem o está a influenciar para o bem quem o está a influenciar para o mal porque nenhum espírito bom nos influencia para o mal se alguém se algum espírito menos amigo mais brincalhão como costumamos dizer nos inspirar para coisas que vão contra as leis de Deus as leis naturais contra as leis morais nós sabemos que não estamos perante um espírito bom porque um espírito bom só nos aconselha para o bem e só quer o nosso progresso e não a nossa queda e a educação mediúnica diz-nos a mediunidade e evolução deve amparar a faculdade que surge pelo estudo pelo trabalho pela oração e pela prática do bem porque é necessário o esforço do médio para se aprimorar e para ampliar o seu trabalho e a educação mediúnica consuste no desenvolvimento moral na ampliação do conhecimento no trabalho contínuo impor limites ao espírito que se comunica o senhor Orlund costuma dizer que o espírito não pode fazer do médio o que quer o médio é que manda no seu próprio corpo e tem que impor o seu respeito impor apurar e disciplinar a sensibilidade ampliar os canais de ligação com os planos invisíveis vigilância constante do pensamento que infelizmente ainda é uma das coisas que é muito difícil de fazer por isso tanto se fala na oração e na meditação para cada vez mais conseguimos identificar o que é o nosso pensamento e o que é o pensamento dos outros espíritos estudo constante da doutrina que isso vai nos dar uma fé raciocinada vamos compreender que se aquilo que se está a processar naquele momento não for aquilo que é descrito como sendo correto e como sendo aquilo que deve acontecer é porque não estamos bem e então assim ao conhecer e ao estudar vamos conseguir ter a fé raciocinada e vamos conseguir distinguir e fazer começar a fazer por nós vamos começar a pensar eu ouvi isto mas não é não é isto não está segundo o livro que eu li não está segundo os ensinamentos de carta é que segundo o que Jesus nos ensinou ok e vamos ver então começar a entender se é bom se é mau prática efetiva do que estudou reforma íntima humildade e coragem moral porque a mediunidade o estudo da mediunidade do desenvolvimento é um trabalho para toda a vida não é uma coisa que se faça como nós gostamos de tudo não é fórmula mágica não é o trabalho de uma vida e de muitas vidas às vezes também porque todos nós vivemos mergulhados num oceano de vibrações mentais emitidas por espíritos encarnados e desencarnados assim como podemos ser contaminados por vírus e batérias também sofremos contaminações espirituais que geram alterações nos nossos estados de ânimo isso explica muitas vezes porque é que as pessoas quando estão num ambiente alegre como um casamento costumam experimentar uma sensação de euforia e quando estão num ebovelório costumam sentir tristeza sentir-se embaixo deprimidas porque o ambiente e as situações exercem grande influência sobre nós a emoção expande-se e pode envolver multidões não é à toa que quando há grandes catástrofes o pano se instala porque a pessoa começa toda a ficar começa um a ficar nervoso o outro a ficar nervoso e quando dão por eles já é uma multidão e fica tudo completamente frenético e desenfriado mas isso não acontece só fora do lar nem nas grandes reuniões nem nas grandes agitações a maior parte das vezes acontece no nosso ambiente doméstico não é? quando as pessoas se descontrolam e às vezes gritam têm más palavras agressões porque é o lugar onde nos sentimos confortáveis e onde achamos que podemos deixar transparecer um bocadinho aquele diabinho que existe em nós não é? é onde mostramos aquilo que ainda somos seres espirituais a caminho da evolução mas também ainda um bocadinho primitivos e como não há santos na terra conturba-se o ambiente e pronto fica a casa toda virada de pantanas eu acho que a vocês nunca vos aconteceu para não a mim não de certeza absoluta e como é que podemos evitar isso? é preciso desenvolver e fortalecer defesas espirituais e levando o nosso padrão vibratório sintonizando numa frequência que nos coloque acima das perturbações do ambiente isso significa que equilíbrio e desequilíbrio paz ou inquietação alegria ou tristeza agressividade ou mansitude dependem especialmente de todos nós e é muito importante a oração a vigilância e o evangelho no lar embora embora os nossos problemas físicos e psíquicos possam ser amplificados por influências ambientes a origem deles está na nossa maneira de pensar e agir se quisermos o bem em nossa vida é fundamental que pensemos e realizemos o bem e o que é o passe magnético aplicado nos centros espíritas na sua expressão mais simples é uma doação de energia magnética semelhante à transfusão sanguínea se o paciente está anémico o sangue transferido para as suas veias revitaliza se há problemas com a sua alma exprimindo-se em angústias e perturbações o passe ajuda a recompor-se e o passe aplica-se apenas aos problemas da alma atenda todos os nossos maus tanto físicos quanto psíquicos quando a pessoa não consegue lidar com determinadas situações quando se tensa e nervosa sofre o que chamaríamos de hemorragia magnética perde vitalidade fragilizando-se e torna-se então vulnerável a influências espirituais deletérias revitalizando-a o passe ajuda a superá-los e qual é a condição básica para que o paciente se beneficie com o passe é a fé isso está bem claro nas lições que Jesus nos trouxe ele costumava despedir-se daqueles a quem tinha beneficiado das suas curas e dizia-lhe a tua fé te salvou o mestre não permeava a fé apenas demonstrava que sem ela ficaria difícil estabelecer a sintonia com o passista e qual deve ser a postura do paciente no momento do passe orar com fervor pedindo a proteção divina além da oração e da fé há um outro fator importante o merecimento como ensinava Jesus a cada um segundo as suas obras se os sentimentos que cultivamos naquele momento são importantes fundamental é o bem que façamos sempre pois temos que dar o melhor de nós não só naquele momento mas 24 horas por dia e é preciso uma condição especial para aplicar o passe magnético sendo uma emissão de energia magnética que obedece a ação da vontade todos o exercitamos inconscientemente em numerosas situações independentemente de condições especiais sem nos apercebermos todos nós somos doadores uma mãe que acalenta um filho um médico que atende o paciente um professor que dá uma aula uma pessoa que cuida de uma planta não é? às vezes as plantas só com uma palavrinha com um cuidado revitalizam e florescem mesmo quando parecia que estavam ali a morrer não é? aconteceu-me isso ao Marquíde lá em casa no outro dia e agora estou encantada sempre passo para ela digo estás tão bonita todos nós exteriorizamos magnetismo e se o fazemos com amor e com dedicação muitas vezes conseguem-se prodígios eu gostava de chegar ao fim mas não chego por isso é que eu comecei mas vou já para esta parte vigilância e oração é o que todos devemos fazer conforme Jesus nos ensinou nestas palavras de Mateus vigiai e orai para não cair-te em tentação porque como estamos encarnados num planeta de provas e expiações nós não somos espíritos puros se alguém estava a pensar que era um espírito puro lamento desiludidos nenhum de nós é todos estamos sujeitos à lei de evolução por isso aqui nos encontramos para aperfeiçoar as nossas dificuldades e conseguir transformá-las em virtudes porque todos nós temos essas potencialidades conforme Jesus nos disse todos nós somos deuses basta estarmos sintonizados com as leis maiores cumprir cumprir as leis morais e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmas e para estarmos mais atentos também às nossas más tendências e para não cairmos nas tentações que conforme já vimos os espíritos brincalhões teimam em superar-nos aos ouvidos e ao vigiarmos evitamos repetir erros que fazemos há milénios e que agora temos essa oportunidade de corrigir e caminhar cada vez mais rumo à perfeição ser tentado é ouvir a malícia própria é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo os inferiores desejos necessidades anseios porquanto ainda que o mal venha de fora somente se concretiza e persevera se com ele afinizarmos ou seja se mantermos sintonia na intimidade do coração isto diz-nos o nosso querido Emmanuel em caminho verdade e viva e especialmente se para todos aqueles a quem a mediunidade não existe é tão importância a vigilância e a oração não existe no sentido de não nos apercebermos dela para o médium a vigilância é extremamente importante contra as influências espirituais além de resguardá-lo de si mesmo vai evitar que caia nas teias do personalismo do orgulho e da vaidade que muitas vezes os nossos amigos inspiram para que possamos não realizar as tarefas que foram propostas e ao orarmos estamos a elevar o nosso padrão vibratório e a permitir o auxílio da espiritualidade amiga que está sempre pronta a ajudar-nos não nos esqueçamos disso às vezes nós é que não conseguimos chegar lá para conseguir sentir aquilo que eles têm para nos dizer e para terminar trago-vos uma mensagem do nosso mentor do mentor da nossa casa o nosso querido Batuíra que nos fala da importância da vigilância e da oração nas nossas vidas e diz-nos o pai Batuíra disse-nos Jesus orai e vigiai sim oremos e vigiamos orai amando vigiai servindo orai compreendendo e vigiai auxiliando orai confiando vigiai esclarecendo orai refletindo e vigiai realizando orai abençoando vigiai construindo orai esperando vigiai aprendendo orai ouvindo vigiai semeando orai pacíficos vigiai operosos orai tranquilos e vigiai seguros abraçando a oração e a vigilância dignifiquemos a nossa edificação espírita cristã ofertando-lhe o melhor das nossas vidas integrados nessas duas forças da alma sem as quais se nos fará impraticável o aprimoramento íntimo para atender aos desígnios do interno permaneçamos cada dia e cada hora no refúgio da fé renovadora que nos inobrece a esperança com a felicidade de trabalhar e com o privilégio de servir e conforme agora percebemos todos nós somos médiums mas a mediunidade é apenas mais uma faculdade que Deus nos concedeu para que nos pudéssemos aprimorar e evoluir mas o que realmente importa é o que fazemos com os talentos que o Pai nos deu todos eles são importantes todos eles são úteis todos eles são feitos para servir que possamos fazê-los sempre com a nossa maior dedicação pois quando regressarmos à nossa verdadeira pátria que consigamos mostrar aquilo que conseguimos levar não os bens materiais mas os bens espirituais e tudo o bem que conseguimos fazer enquanto passamos por aqui e que consigamos mostrar a todos a aplicação dos talentos que Deus nosso Pai nos confiou para chegarmos um bocadinho mais leves um bocadinho mais etéreos um bocadinho mais luminosos e mais perto do caminho que nos conduz ao Pai e que Jesus nos ampare pois ele nunca nos falta muita paz muito obrigada queridos companheiros caminhamos para o encerramento e perante tudo o que foi apresentado e cabe aqui a nossa gratidão a Richard Simonetti que foi muito e continua sendo amigo da nossa casa e que também nos favoreceu com a autorização da reedição das obras da sua lábora vai aqui ao seu espírito porque já é desencarnado a nossa gratidão da nossa casa e perante o que foi dito nada temos acrescentar apenas e foi muito refletido aqui ou dito para não refletir que é o estudo na mediunidade sem o estudo torna-se bastante difícil é preciso estudar porque temos diversas e diversas obras e grandes terrasfeiros se debruçaram notadamente o nosso querido Chico para que nós com esse talento a mediunidade nós soubesse como nos conduzir e dessa benção que é a mediunidade nós poder ser luto ao nosso semelhante e também angriarmos condições para um dia melhor o aumento médio ostensivo ele traz do passado problemas e que a misericórdia divina como um pai amoroso faculta-lhe o trabalho da mediunidade para que ele tenha condições de adiantar o seu passo muita gente vê isso totalmente diverso mas não a mediunidade veio para que realmente ele encurtasse o seu caminho no seu processo evolutivo mas a mediunidade como foi dita bem explicado tem que ser muito bem estudado aplicado e sobretudo com a tarefa no sentido do bem ele é um complemento que deverá sempre ser acompanhado da mediunidade para que os espíritos que se aproximam vejam que ele está se esforçando para trabalhar no bem e portanto e como já escrito na codificação sem caridade não há libertação Chico dizia que salvação todos nós nos salvamos mas seria colocado hoje em verde salvação seria a evolução por isso vamos nos encaminhar para o encerramento e para o encerramento e para o encerramento e para o encerramento que não há mais